Vamos conhecer agora uma empresa que traz em sua bagagem muita experiência profissional. Todo bom negócio nasce de um problema, de uma necessidade ou oportunidade. Essa é a história da Tecumlog, que encontrou no mercado de armazenagem um segmento que poderia ser aprimorado. Mas a proposta desse negócio promissor era encontrar soluções para clientes. Para isso, ao longo dos anos, os gestores desenvolveram uma linha de produtos para além de uma armazenagem. Nos galpões instalados em Vargem Grande, em São Paulo, é possível estocar todo tipo de material, inclusive alimentício. A Tecumlog nasce 13 anos atrás, quando um amigo de Santa Catarina liga e pergunta se a gente tinha algum espaço aqui em São Paulo para poder armazenar um produto que ele importou da China. E aí já veio a segunda demanda e logo, né, a gente em três anos já estava num galpão de 500 metros quadrados com alguns clientes. Para facilitar o dia a dia do cliente, o grupo também tem serviços de separação, etiquetagem e modelagem de kits. O primeiro contato, muitas vezes, ele é virtual. Mas a gente sempre traz o cliente para conversar com a gente, para a gente entender de fato qual é a necessidade dele. Ajudar o cliente a crescer. Essa é outra proposta da empresa que também presta serviços de assessoria em relação ao potencial de cada negócio do cliente. Para isso, a Tecumlog encontra soluções criativas no mercado. A gente percebe que no Brasil há uma carência de conhecimento. Então, a pessoa tem que dominar marketing, mas ela tem que entender de tributário, ela tem que entender de internet. Então, a gente ajuda ela a entender os pontos que, muitas vezes, ela tem dúvida. Com o mercado cada vez mais exigente, é preciso estar atento a clientes que pedem velocidade e qualidade nos serviços prestados. E a Tecumlog atende cada um desses requisitos com muita responsabilidade e segurança. Para isso, o grupo tem profissionais habilitados e especializados. Hoje, o consumidor é muito exigente. As pessoas querem velocidade. E isso, para que tenha essa agilidade, a gente tem que contar com tecnologia. E se, além de contar com serviços de qualidade, o cliente também puder agregar o fator economia, é bem melhor, não é verdade? É aí que a Tecumlog também se diferencia, porque a empresa oferece o melhor custo-benefício para seus parceiros. Uma das principais coisas que a gente oferece é a redução de custos. Sem dúvida, a eficiência traz redução de custos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti